Boa tarde, pessoal. Eu sou o Breno, eu trabalho aqui na Globo há um ano e pouco já. Eu trabalho no time do Cartola, é um fantasy game de futebol, acho que é bem conhecido aqui no Brasil. E hoje eu vou falar sobre escalabilidade de dados e os desafios que a gente tem é quando a gente está tentando criar sistemas de dados para muitos usuários. Então, acho que todo mundo já deve ter feito alguma coisa com esse tipo de arquitetura. É uma arquitetura bem padrão no desenvolvimento web, que é o quê? É os usuários acessando o banco de dados direto. Talvez aqui você pode ter uma API no meio, é só abstrair um pouco o diagrama aqui. Geralmente você tem uma API aqui no meio, um web server, alguma coisa, mas essencialmente os usuários estão fazendo queries e fazendo inserts, updates, deletes no banco direto. A API ali, ela só mastiga um pouco os dados ali, transforma em JSON, apresenta num HTML bonitinho, mas essencialmente os usuários estão fazendo algum tipo de operação no banco. E aí, beleza, a gente faz aquele deploy inicial para ver, a gente tem uma meia dúzia de usuários ali, e aí a gente começa, a aplicação começa a crescer, começa a ficar um pouco mais conhecida, aí começa a aumentar o número de usuários. E aí começa, a carga começa a aumentar em cima do banco. E aí, geralmente você começa a medir isso aí em termos de usuários simultâneos. Aí você pode chegar, esse é um problema bom de ter, mil usuários simultâneos, aí você vai pulando as ordens de grandeza, 10 mil usuários simultâneos, 100 mil usuários simultâneos, talvez um milhão de usuários simultâneos, né? E aí quando você começa a chegar nessa escala, você pensa assim, pô, como é que eu vou fazer? E às vezes, muitas das pessoas acabam pensando assim, pô, bota na nuvem que lá você escala horizontal, e a escalabilidade na nuvem é infinita. Então, pô, tipo, por quê? Geralmente quando a gente pensa em escalabilidade, a gente pensa, no caso ali, lembra que eu tinha, eles tinham lá os nós do back-end, das APIs. Então, tipo, você pega aqueles nozinhos que você tem lá, bota um monte de VM, e o banco de dados fica ali, né? Então começa, tipo, a ter um monte de VM recebendo request dos usuários e indo, fazendo requisição lá, select, insert, update deles no banco de dados. Escalar essa parte aqui de cima, das VMs, tipo, de API, né? Escalar computação, geralmente é fácil. Por quê? Porque esses nós aqui de VM, eles não, idealmente, eles não armazenam um estado, né? Então, tipo, você bota mais nó, tipo, escala horizontal, e tem mais uma máquina para responder. Só que, não sei se alguém já estudou sobre programação concorrente, e lembra que a máxima da... Máxima não, mas um ditado que a gente tem em comum em programação concorrente, que estado mutável compartilhado é meio que a raiz de tudo mal, né? E o banco de dados, essencialmente, é esse estado mutável global compartilhado. E todo mundo está acessando ali. Então, não é tão simples assim, né? Tipo, você só botar a nó de banco de dados ali e achar que vai escalar junto com as VMs que você tem de API. Respondendo request, HTTP, REST, essas coisas assim. GRCP, tanto faz, né? Escalar os dados assim não é tão simples. Por exemplo, se a gente for ver um caso de uso aí, tipo, vamos fazer um registro de username, né? Então, tipo, você tem, tipo, digamos que você já tenha chegado naquela escala lá, tipo, de mil, dois mil usuários simultâneos, cem mil, e aí você tem que registrar lá o username. E aí, beleza, pode ter, digamos aqui, que você tenha dois posts simultâneos tentando registrar o mesmo username, tá? E aí você, tipo, tentou naquela abordagem ali de, pô, bota a nó de banco de dados aí e faz um load balance, sei lá, e chega uma hora que bate em algum dos servidores de banco lá. Aí você corre o risco, se você fizer essa implementação meio ingênua, de ter em nós diferente do banco o mesmo username. E aí você acaba tendo dado duplicado, e aí o usuário vai fazer login, as senhas não vão bater, e aí você vai ter um monte de problema, né? Isso é... Por isso que ter esse tipo de abordagem com bancos, achar que você é só botar nó de banco de dados e vai resolver o problema, não dá muito certo, porque você vai ter esse tipo de problema de quê? De concorrência, de tratamento de falha e tudo mais. Por isso que essa abordagem aqui de ter um banco só, ela tem o seu valor, né? Tipo, geralmente é comum você falar que escalar pra cima, né? É... Como é que se diz? É o oposto de escalar horizontal, né? Escalar na vertical, ou seja, você aumentar o tamanho da VM do servidor de banco de dados é bem mais fácil. Se você botar mais memória, mais CPU, você consegue aumentar a capacidade do seu banco mais fácil do que fazer isso aqui. Por quê? Porque você vai... Geralmente os bancos tradicionais, relacionais e tudo mais, eles têm o que a gente chama de transação ACID, né? Que é você ter garantia de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. E aí, os bancos relacionais, como Postgres, MySQL, SQL Server, etc., eles têm vários tipos de... Quando você cria uma transação, né? Você vai lá dar um Begin Transaction pra fazer alguma coisa. Existem vários tipos de isolamento que você pode definir, né? Então, você tem, geralmente, isolamento Read Committed, Snapshot Isolation, Serializable, que são... Que te dão garantias maiores de isolamento entre transações concorrentes, tá? Então, pra você entrar nesse... Esse é um assunto, claro, bastante complexo. Mas, por exemplo, esse caso aqui é um caso meio besta, né? Tipo, de você só fazer um... Um cadastro de username único, né? E garantir que, tipo, um... Uma transação concorrente não conflite e duas pessoas não conseguiam cadastrar o mesmo username, pode ser bem complexo de resolver. Se você quiser garantir, com certeza mesmo, às vezes você pode ter que chegar numa... Num nível de isolamento que é o que a gente chama aqui de Serializable. Que é o quê? Que é você, tipo, ter as transações executadas meio que uma em ordem serial, que a gente chama, né? Que é, tipo, uma depois da outra. É claro que se você for fazer isso aqui, essa execução serial, você pode diminuir muito a performance de escrita do seu banco. Então, você tem níveis que garantem menos isolamento. Só que a performance de escrita é muito maior. Então, você vai ter que testar e ver qual que é a que vai ser mais apropriada aí para o seu caso. Eu recomendo bastante ler esses dois links aí que estão no slide. É que eles descrevem mais ou menos bem quais são as anomalias que você tem quando você tem concorrência na escrita. Por exemplo, o Dirt Reads é um caso muito comum que, por exemplo, não sei se alguém já viu, digamos, em rede social. Você posta um comentário e aí, tipo, tem gente dando reply e tudo. E aí, às vezes, você... Você não vê, né? Tipo, principalmente com essas threads, né? Você consegue dar reply e de reply e reply. E, às vezes, com muitos usuários concorrentes, uma pessoa não vê a resposta da outra, responde a um post que não existe, acha que vai estar respondendo a um post que não existe. e aí pessoas diferentes não vê. Esse read skill é meio comum, assim, também nesse cenário de você ter... Você faz uma query, ele é um valor, só que logo depois você vê um outro valor, porque já teve uma outra transação que comitou. E são cenários que são difíceis de você replicar, porque justamente o teste de concorrência que é difícil mesmo de você simular e tudo, porque você tem que ter os dois usuários ali fazendo a requisição no mesmo tempo. E se você tiver no sistema distribuído, isso começa a ficar mais difícil ainda. Por quê? Nesse caso aqui, quando você tem muitos bancos de dados, né? Os bancos de dados têm que estar consistentes entre si, né? Nesse caso aqui, com um único banco de dados, você tem a transação ali rodando meio que numa máquina só. Então, o servidor, ele consegue fazer o controle ali de isolamento, de request concorrente muito mais fácil, porque ele está na mesma máquina, né? No mesmo sistema operacional e tudo. Se você tem vários nós de bancos de dados, você começa a cair em vários problemas. Por quê? Porque a rede, tipo, as máquinas vão ter que se comunicar pela rede, né? E quem já trabalhou aí em algum tipo de sistema distribuído sabe que quanto mais você distribui, mais noise e mais VMs você tem, maior é a chance de você ver alguma falha. Você pode ter uma VM que crashou, um disco que crasha, tem alguma falha, o disco quebra. Você pode ter um switch ali no meio que está com problema. Não sei, algum cabo de rede foi rompido. Se você tem, às vezes, comunicação entre regiões diferentes, né? Imagina, por exemplo, você tem coisas do data center aqui em São Paulo e outro nos Estados Unidos ou na Europa. Aí aumenta, é pior ainda, né? Porque a latência fica muito alta. Você pode ter atraso na rede. E atraso na rede meio que é quase indistinguível de uma falha mesmo, né? Tipo, de um crash na máquina. Você não consegue saber se a rede que está com muito congestionada e aí causa atraso de entrega nos pacotes. E se você não define bem os seus timeouts, você acaba tendo um cenário de falha. E aí, por exemplo, você faz um retrai, né? Que é tipo, tenta de novo, manda o pacote de novo. Aí pode acabar em um outro problema. Que é, por exemplo, digamos que você manda a requisição, a requisição chega lá no servidor de montes de dados, ele recebe a operação, insere ou deleta algum dado. Mas na hora do servidor responder de volta para quem fez a operação, né? Para o cliente, a rede está congestionada de volta e aí o pacote não chega e o cliente não recebeu a resposta. Tipo, dizendo, ah, deu ok. E aí ele tenta de novo e aí você pode acabar com um dado duplicado. Então, você tem que, às vezes, detectar essas operações duplicadas. Então, fazer alguma operação indepotente. Para quê? Para que, quando você faz esses retrais, você não insere um dado duplicado. Ou então, tenta deletar um dado que já foi deletado. Então, toda essa latência de rede e servidores falhando, falhas ocorrendo o tempo todo, dificulta muito você ter esse tipo de computação distribuída. Outro problema que é muito comum também, por exemplo, se você tem vários nós na rede, digamos que você tem muitos servidores de bancos de dados lá e você ter sincronia de relógio nos servidores, é difícil. Por exemplo, por quê? Porque os relógios internos dos servidores, eles podem, eles vão atrasando, eles vão saindo de sincronia com o uso, com o tempo, conforme o tempo vai passando. você pode ter casos ali tipo de segundos bissextos e aí, por exemplo, como é que você define uma ordem do que aconteceu primeiro? Digamos que uma transação T1, aí você tem uma transação T2, uma transação T3 e cada uma com a dependência numa na outra. Aí você tem que sincar essa ordem temporal de que T1 aconteceu antes de T2, que aconteceu antes de T3. Se os relógios estão fora de ordem, você pode ter vários problemas aí. Isso é... para você saber que isso aconteceu, é bem difícil. Você vai ter que ficar lendo log, e procurar e pode ser um inferno você conseguir descobrir que por causa de um relógio fora de sincronia entre os servidores ABC, você caiu... ou uma replicação de um dado ou de uma transação não bateu ali a ordem de causalidade ali de qual transação afetou qual. E aí... chega no problema maior ainda que é que se você tem os servidores aí distribuídos geograficamente, como eu falei, um aqui no Brasil, outro na Europa, outro nos Estados Unidos, isso fica exponencialmente pior. Isso tem solução, tá? Então, quando você precisa realmente ter transações distribuídas, existem alguns protocolos que você pode usar para fazer isso. o mais conhecido deles é esse to-phase commit, que é o quê? Você geralmente tem um coordenador ali que diz, ó, você tem lá o banco de dados 1, o banco de dados 2, ó, se prepara aí, vamos entrar numa transação. Aí ele via lá uma mensagem para o banco de dados 1, para o banco de dados 2, podemos entrar numa transação? Podemos. Aí eles dizem lá, vamos, vamos embora. Aí o coordenador diz, ó, então vamos, comita aí esse, o valor X aí. Aí, se os dois responderem que, beleza, comitei, comitei, o coordenador diz que a transação comitou em todo mundo e funcionou. E aí você tem o, todos os nós de mãos de dados com o mesmo valor consistente. O problema desse protocolo é que o coordenador, a comunicação com o coordenador ou o coordenador pode falhar. E aí se você, no meio da transação ali, ele falha e o, os nós ali ficam inconsistentes um com o outro, um comitou e o outro não comitou, você pode ficar num, meio que num, 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 num retrai infinito ali de um tentando comitar e aí você fica num, num, meio que num deadlock ali. E aí tem que ir alguém, e dar um reset meio que manual ou então o sistema meio que dar um rollback no, na transação distribuída. Isso tem, não é muito bom. É, pra resolver esses problemas é, foi criado aí é, um algoritmo chamado Paxos. É, tem um, uma vertente deles chamada Raft, que é um pouco mais simples. É, um problema da, dos nós não dependerem de um coordenador ali. eles se viram, é, meio que sozinhos, assim, pra tentar fazer uma, um, o que a gente chama de consenso distribuído, Ou seja, todos os nós entrarem em consenso de que aquele valor é o valor novo. então ele funciona meio que num, algum nó, né, que a gente chama de proposer, é, ele envia, ele manda um broadcast pra todo mundo, ó, eu vou, eu quero, é, iniciar um, uma transação nova. Aí ele manda um prepé com um número, que é, é, ele manda um número e aí todo mundo verifica se esse número que ele, que esse proposer enviou é maior que o, o número que, mais recente que a pessoa, que todos os outros de nós já, já, já viram. É, se, é, se o, se, se esse número que o proposer envia é maior, então beleza, então a gente pode, é, pode começar uma transação. Aí beleza, aí todo mundo diz, ó, beleza, vamos, vamos começar. Aí o proposer diz, manda um broadcast de novo pra todo mundo, ó, ele manda o mesmo valor, R ali, e o, e o, o valor de fato que ele, que, que tem que ser, tem que ter o consenso, um V ali. Aí ele manda pra, dá o broadcast pra todo mundo, se o, o R continuar é igual ao que os acceptors deram o accept, né, então, é, aí eles fazem o commit e dizem pra quem, pro proposer, ó, aceitei aqui. Aí se tiver uma maioria, é, se chegou a um consenso. É, se, assim, por algum, algum acaso, é, algum, esse R não bater, então, o, ele, alguém rejeita e aí não, não tem, não tem maioria. E aí você não, não chega no consenso e aí você diz pro proposer, ó, proposer, incrementa teu R aí e tenta de novo e fica nesse loop aí. É, por isso que é meio lento, né, porque, porque, tipo, se você tem muita gente tentando, é, criar consenso ao mesmo tempo, esse R pode estar aumentando e aí você, é, pode ficar difícil de você chegar em algum consenso. É, um exemplo, tipo, trazendo isso pro mundo, é, o cotidiano, né, tipo, a gente lembra que quando podia ir pro escritório, né, era difícil você, por exemplo, na hora do almoço, entrar em consenso no grupo. Quanto maior, quanto maior o grupo, mais difícil era entrar em consenso da onde ia almoçar. Quando a gente ia tentar achar um restaurante, algum lugar pra comer, é, num grupo pequenininho de duas, três, quatro, cinco pessoas, era mais ou menos fácil. Se o grupo aumentasse muito, era toda hora alguém dando uma, tentando propor alguma coisa e nunca se chegava a algum consenso. É, é mais ou menos a mesma ideia. É, e é aqui do lado direito aqui, digamos que o, 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 o proposer, esse, digamos que ele, que ele mesmo cracheia, é, o, algum, alguém que deu o accept, dizendo, ó, eu vou tentar fazer esse, eu, eu, eu comitei esse valor local, é, mas se o proposer lá, não, 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 não responder, dizendo que o consenso chegou, alguns acceptors vão, 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 vão meio que tomar o, o, o manto ali do proposer eles vão dar continuidade ao processo do, do, do Paxos, tá, então, o, é, o, 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 o resultado aqui é, tipo, é possível chegar em consenso distribuído, só que o problema aqui é justamente chegar em consenso e com, com muitos nós, quanto mais nós tem, é, mais difícil é, e pode ser, e pode, e mais demorado, pode ser, se você tiver muita gente tentando chegar em consenso ao mesmo tempo, é, algumas, é, alguns bancos aí que, tipo, tem, que, é, implementam esses, esses algoritmos de, de consenso distribuído e garantem uma forte consistência, inclusive, geodistribuída em vários, em várias regiões diferentes, é, 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 é um projeto do Google, chamado Spanner, e tem uma implementação open source dele, que é o CockroachDB, é, é, mas, pô, será que eu preciso disso tudo? é, não sei se, às vezes pode ser um, meio que um overview tentar usar essas tecnologias, por exemplo, aqui, aqui eu fiz uma, uma conta de padeiro aqui, é, por exemplo, de comparar, utilizar, uma SQL, e um Cloud Spanner, então, você vê a diferença de preço, é, no, o, o, o Spanner usa, custa quase 20 mil dólares, é, uma ordem de grandeza a mais, o, o custo do, 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 do Spanner, comparado com, um banco relacional, assim, então, você, é, muito provável que você não precisa disso tudo, tá, e, existe alternativas para você, é, ter, é, uma escalabilidade de dados, sem precisar dessa, toda essa parafernália, é, uma delas é replicação, é, que é o que? É você ter um, um, um nó que chama de líder, e ele, é, ele, ele sincroniza o, quando alguém faz uma operação de escrita no líder, ele replica, é, os dados novos que ele, que ele vai recebendo, em nós que a gente chama de réplicas, e esses nós réplicas, eles podem ser usados, para operações de leitura, é, então, você tem um nó só, que aceita operações de escrita, e vários nós, que aceitam operações de leitura, então, é, se você tem um caso de, muito mais escrita do que, de, muito mais leitura do que escrita, é, esse, esse tipo de replicação, vai te, é, ajudar bastante, é, o problema que é, que você, se você tiver, um volume muito alto, de, de escritas, é, vindo assim, tipo, vem uma rajada de escritas ao mesmo tempo, é, os nóis réplicas vão sair de sincronia, vai, vai haver o que a gente chama de atraso de reprodução, de aplicação, é, por quê? Porque o, o atraso aqui, tá, a replicação aqui, tá limitada, pela latência da rede, é, uma comunicação entre os servidores, diferente, não é instantânea, seria muito bom se fosse, mas não é, é, então, isso, é, pode causar um, um atraso de aplicação, e o que a gente chama de consistência eventual aí, de, dos nós, de réplica, tá, então, por exemplo, essa abordagem que a gente usa no Cartola, é, a gente tem uma arquitetura muito parecida com essa, para o banco de dados, a gente tem um nó líder ali, que aceita as, as operações de escrita, e ele vai replicando para o, para vários nós, nós réplicas de leitura, e aí o que a gente faz, quando o atraso, se o atraso sobe muito numa instância, é, a gente tira, é, essa instância que está muito atrasada, ela mix sai, é, ela para de aceitar a requisição, para, é, os usuários não ficarem vendo, é, o dado muito, muito antigo, muito atrasado, é, e isso aí, é, ajuda bastante, é, no, no, tirando a pressão, do, do nó líder, é tipo, o nó líder fica livre, para, para fazer as operações de escrita, e os nós réplicas ficam, é, que você consegue escalar, você pode ir adicionando, mais réplicas, conforme você vai precisando, e deixar essas réplicas, para responder, operações de leitura, e aí você bota um load balancer ali, e as, aquelas várias VMs que você, é, você tem, elas vão, é, elas vão, é, sendo balanceadas ali, nas réplicas que você tem, tá, isso, é, é bem bom, aí, para, para você escalar, as operações de leitura, tá, é, uma outra, uma outra abordagem que você pode, que também, é particionar, é, se, se todas as operações de escrita, estão, estão aumentando muito, e você não consegue, é, aumentar o, o tamanho da, da máquina, do, do líder lá de escrita, você pode ter, é, você pode particionar os seus dados, né, então você vai ter, é, é, alguns líderes responsáveis, por algumas partições, é, então, é, que, por exemplo, digamos que você tenha lá, o, 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 um banco de dados de usuários, e aí você, é, particiona, o, os usuários, por exemplo, o primeiro servidor vai receber os, os, os erneios que começam de A a J, o segundo de K a Q, o terceiro de R a V, R a U, desculpa, e o quarto de V a Z, é, aí, é, você tem esses quatro, o, quatro nós respondendo, únicamente para, um, uma operação escrita que caia nessa regra, aí, é, o problema é que, tipo, você pode ter um, um nó que fique, que fique muito quente, né, é, digamos, por exemplo, uma rede social que você tem um, um usuário que tem muitos seguidores, é, e se você botar, um, um usuário que tem, às vezes tem, é muito popular, é, num nó, esse nó pode acabar ficando muito, é, muito, muito quente, que a gente chama, tipo, muito, muito acesso, é, num, num determinado nó, enquanto os outros estão, estão lá, suave lá, é, então, uma, uma chance de você diminuir um pouco, é, esse, é, e distribuir um pouco melhor, os nós, meio que mais aleatoriamente, é você fazer, rachar, é, o, uma, uma chave ali, tipo, por exemplo, você rachei o username, e aí você faz um, um módulo ali, pelo número de servidores que você tem, e aí você vai, meio que, é, ver que aleatoriamente, jogar o, o, pseudo aleatoriamente, jogar, o, o username, é, num banco de dados, do, do nó. É, o problema desse caso aqui, é que se você bota mais um, é, um novo servidor, meio que, o, como você tá fazendo o, o mod n ali, né, tipo, é, isso vai causar o, o mod n, se, se mudar o n, ele vai mudar toda a regra, e aí você vai ter que fazer um rearranjo, de tudo, né, então isso não é, não é muito bom, é, é, e aí você, existe alguns algoritmos que a gente chama de consistent hashing, é, que isso, é, você, em vez de, a, essa chave aqui, depender de um valor que muda, né, ou no caso aqui, o n, é, você pode botar um novo nó, ou então um nome, que era saído ali do cluster, é, você, tem o que a gente chama de consistent hashing, que é um, um hash mais consistente, que não, que não muda tanto, é, e aí, isso vai acontecer, isso vai causar o quê? Quando você, o número de, de nós, do, do cluster mudar, você vai ter um rearranjo somente de n, é, n é o número das chaves, divididos por m, que é o número de nós, é, e isso vai, vai causar um rearranjo bem menor, é, do que um rearranjo total, aqui, do, dos dados, né, essa alternativa aqui, é, é, é uma estratégia de particionamento, bem mais eficiente, é, cache também, é, é, é uma outra abordagem, isso também a gente no Cartola, usa, é, sem isso aqui, o Cartola não funcionaria, é, que é o que? é você ter, o, são níveis de cache diferentes, quando você tem uma, uma operação de leitura, é, no Cartola, por exemplo, a gente tem servidores de front-end, que tem o cache HTTP local, aquele, Maxation, e, e eles, esses servidores de front-end, eles têm um, um cache local, se, se esse servidor de front-end, não tiver o dado, ele vai na API, e na API a gente, a gente checa, ó, esse, a gente tem, a gente vai lá no, 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 no main cache e verifica, ó, esse dado existe no main cache, é, se existir, a gente retorna o dado, aí, o, 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 o dado, vai lá, o, responde para o servidor de front-end, o servidor de front-end, cacheia local, responde para o usuário, é, se, aí somente se, se falhar nesses, nesses dois níveis de cache, que a gente vai para o banco de dados, é, e, aí faz a query lá, que é bem mais custosa, do que simplesmente, pegar um dado que está em memória, ou na memória do servidor de front-end, ou na memória do servidor de cache, é, main cache, ou rediz, ou o que seja, é, e isso, é, por quê? Porque se a gente, se cada consulta que os usuários, fossem, tivesse que ir lá no banco, é, ia ser, fazer uma query no banco é muito mais custosa, então, é, no caso aqui do Cartola, que a gente tem, às vezes, pico de, 50 mil requisições, é, na API por segundo, é, sem isso aí, a gente não, não conseguiria responder, tá? então, é, quando você for fazer seus estudos aí, de escalabilidade de sistemas, tem que definir, é, o que que é escalabilidade para você, tá? É, você tem que saber quantos usuários simultâneos você está esperando, é, o tempo de latência, é, que você, é, acha que vai ter, é, entre requisições, né, então, tipo, você tem que saber bem, mais ou menos, a latência que você vai ter, da API para o, para o cache, da API para os dados, é, latência também, de resposta para o cliente, qual que é o requisito mínimo, de, de tempo de resposta para o cliente, que você quer, é o que, é 50 milissegundos, 100 milissegundos, 500 milissegundos, você tem que definir esses parâmetros aí, para você, é, definir sua estratégia, tá? E o request por segundo que você espera, é, e que você aguenta responder, tá? E, e conforme você vai aumentando a infra, é, o, 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 você aguenta responder, tá? Então, você tem que testar, medir, observar, e ficar sempre vendo, que é uma coisa que a gente faz muito aqui no Cartola, é, a gente tem esse, os painéis lá do Prometeus, que a gente está sempre olhando, principalmente nos nossos períodos de mais, é, mais que maior carga, né, que são, que é no final de semana, quando está rolando os jogos do Brasileirão, é, a gente está sempre olhando para esses gráficos aí, para ver, se, se como é que a API está respondendo, a gente faz teste de carga, é, antes de lançar, todo, todo, todo ano, antes da temporada começar, a gente faz um teste de carga para ver, para ver se o que, se o que a gente fez, enquanto a temporada estava parada, né, enquanto os jogos do Brasileirão, que não estão rolando, a gente faz o teste de carga para saber se, se a performance, do que a gente fez nesse período, não degradou muito, a gente tem os dados históricos passados, de anos, de anos passados, e a gente está sempre comparando aí, para saber se a gente está entregando, mais ou menos, parecido, com o que a gente tinha anteriormente, e se, por exemplo, é, digamos que, é, no API, a gente passa a responder, não sei, mil requisições por segundo, e de repente, cai pela metade, a gente sabe que tem algum problema, é, se a latência está aumentando muito, a gente, a gente vai investigar, e ver, qual que é o problema que está acontecendo, é, e para que que isso é importante, né, é, é porque, porque, o, o 5G está vindo, tá, é, ainda é meio, está começando, dá os primeiros passos aí, mas é muito provável que daqui a alguns anos, o, o, o 5G vai estar meio que funcionando aí no Brasil, e o 5G, ele tem a principal característica dele, além da velocidade maior, é, uma diminuição drástica da latência, então, os usuários vão ficar, é, meio que mal acostumados com, é, tempos de resposta bem mais curtos, tá, então, se a sua, se a sua API está, é, está demorando, às vezes um segundo para responder, um usuário que já, que está, que começar a ficar acostumado, entre aspas, mal acostumado com a velocidade do 5G, vai olhar para o seu serviço e vai falar, pô, está muito ruim, tá, a performance está muito lenta, e pode ir para algum concorrente, né, então, é, eu só dei uma passada de pano aqui, a gente, bem, bem rápido aqui, no, no conteúdo, tá, eu, eu tenho, eu tenho essa série de posts, é, que eu escrevi baseado nesse livro aqui, quando eu estava lendo, que é o Design Data Intensive Applications, é, eu recomendo a, a leitura do livro, tá, é, o, claro que o livro é, é, é muito mais completo que a série de posts aqui, a série de posts que eu tenho é só um resumo que você pode usar para, tipo, é, talvez facilitar um pouco a leitura, que eu, eu passo um pouco mais, é, um pouco mais rápido pelo assunto, tento digerir um pouco melhor o que está escrito aqui no livro, e aí você, para entrar em mais detalhes, você, é, pega o livro, e, 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 e vai mais a fundo. é, pergunta, gente? não sei se passei muito tempo aqui. Muito bom, Brian, incrível o trabalho que vocês fazem. É, eu tenho uma dúvida, na verdade, é, muita gente que segue a gente aí nas redes e, e acompanha aí as nossas participações aí em eventos aí como o TDC, é, tem muitas curiosidades assim a respeito de como é que as pessoas, é, que caminho as pessoas construíram para chegarem onde estão. Então, eu queria que você contasse rapidinho assim para a gente como é que foi o teu início aí na Globo, como é que foi a tua, é, como é que a tua carreira foi acontecendo aqui dentro até, até chegar no último que você está agora, e também, assim, eu vi que você já deu uma referência aí do bibliográfico excelente, é, para quem está procurando, para quem tem interesse nessa área, ou está pensando aí em transicionar, é, que dicas que você dá aí, assim, de tipo, de conteúdo para a galera consumir, é, sobre o tema. Tá, é, então, tipo, é, a primeira pergunta é como é que foi a minha chegada aqui na Globo, como é que, como é que foi a minha chegada aqui na Globo, como é que foi as coisas aqui, né? Isso. É, tá, então, é, eu cheguei aqui, tem, foi em julho do ano passado, é, então, acho que foi em julho, tem um ano e pouquinho aí, é, então, é, é, eu comecei, tipo, o time aqui do Cartola, é, me acolheu muito bem, assim, então, é, no começo, assim, eu tive, é, foi mais, tipo, me, me acostumar com o projeto, entender como é que, como é que funcionava as coisas, e só depois de um tempo, assim, que, de fato, eu estava, é, contribuindo mesmo com, com o projeto, né, é, e, pouco tempo, assim, depois que eu comecei, começou o projeto que, que vai ter a palestra, acho que na quinta-feira, que é o Banco de Reservas, então, é, a gente, é, trabalhou bastante aí, no, no ano passado, e esse ano, início desse ano, é, para fazer o, o projeto do Banco de Reservas, é, e foi muito legal, assim, tipo, foi um desafio, um mega desafio, é, e, o time inteiro aqui, pô, ajudou bastante, assim, para entender como é que o Cartola funcionava, como é que era a API, arquitetura, do, do banco, da API, do front-end, e, e, e tudo mais. ano passado, a gente fez uma palestra, sobre como é que funciona, o, a arquitetura do Cartola, é, ela está disponível no, no YouTube aqui da Globo, que foi do TDC do ano passado, então, dá para procurar lá no YouTube, e, e ver como é que ela, como é que foi a palestra. A segunda pergunta era sobre o conteúdo, que eu recomendo para quem está começando na área, assim, é, ou quer começar, ou é curioso, como é que elas começam? Ah, então, é, tem, acho que tem, tem bastante conteúdo hoje na internet, que dá para você procurar, é, acho que tem os cursos hoje, acho que da, da Alura, é, que são, que acho que, se não me engano, até a gente usa aqui na Globo, é, eles têm um, tem bastante conteúdo, assim, para quem está começando, o próprio YouTube mesmo, tem, tem muito, tem muito, é, tutorial e vídeos de, dessa galera que produz conteúdo, para quem, justamente para quem está começando, né, então, procurar um pouco sobre, é, linguagens de programação, é, escolhe uma linguagem de programação, que você, é, talvez, já, já conheça um pouquinho, se você não conhece nada, é, procura, por exemplo, Python, é uma linguagem interessante, para quem, é, não, não conhece muito de programação, é uma linguagem, é, mais acessível, assim, Python, a JavaScript, hoje, é, para quem, é, que começar e quer ingressar no mercado de trabalho, tem muita demanda, por programador JavaScript, é, no front-end, no back-end, com Node, e, estudar um pouco de bons dados, tenta, tenta, acho que no começo você tem que, tipo, expandir seu leque, tenta aprender de pouco, de tudo um pouco, é, e aí, vê o que você gosta, vê o que você acha que, que, que você gosta de fazer no dia a dia, e, e aí, aí sim se aprofunda em algum assunto, seja, tipo, ah, eu gosto de programar no front-end, então, vou estudar mais a fundo aqui, o React, HTML, CSS, essas coisas, se você gosta mais, ah, quero me aprofundar em banco de dados, então, começa a estudar, é, SQL, é, algum, alguma tecnologia de banco, né, tipo, tipo, ou MySQL, ou SQL Server, aí, o, é, dá pra ir a fundo, em um monte de tecnologias aí, mas acho que no começo, é bom você tentar, olhar um pouco de tudo, assim, pra tentar descobrir o que você mais gosta, é, não adianta você, tipo, ir a fundo, em, sei lá, em React, e você achar aquilo, saco, aí, não dá pra ser, beleza, respondido, Breno, é, pra quem não escutou no começo, essa talk do Breno, vai estar lá também, lá no, no YouTube do Vem Pra Globo, assim que a gente fechar o, o TDC, e o Breno vai estar com a gente de novo, aqui na, na quinta-feira, é, pra falar aí do banco de reserva, Breno, obrigado aí, pela vinda, quinta-feira a gente se encontra aqui de novo. beleza, até quinta-feira aí, vai estar eu e o Saboy, né, no caso, a gente vai estar falando, aí, especificamente o do Cartola, aí, quem gosta de Cartola, aí, você é legal. Beleza, obrigado aí, até lá. Falou.